Música Você sabe de onde eu venho, venho de um povo do virgê Há 60 anos a cobra fumou Década de 30, a Alemanha ressurgia do caos econômico e social Oriundo da derrota sofrida na primeira grande guerra A liderança carismática de Hitler e a propaganda nazista Despertaram o espírito guerreiro do povo alemão Inconformado com as duras condições impostas pelo tratado de Versalhes E ensoflado pelas reivindicações de reintegração do território alemão E pela evocação da superioridade racial A mobilização industrial e a exacerbação do espírito germânico Transformariam a Alemanha numa máquina de guerra que assombraria o mundo Com a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia O ataque à Polônia e a posterior fulminante vitória alemã sobre o exército franco-britânico O mundo perplexo compreendeu que se encontrava no limiar de uma nova guerra mundial Ainda mais violenta que a anterior Uma tempestade viria a desabar sobre a humanidade Era a segunda guerra mundial O Brasil seria envolvido no conflito em razão do torpediamento por submarinos nazistas De embarcações civis em pacífica navegação costeira Entre 14 e 17 de agosto Foram torpediados e afundados Cinco navios mercantes brasileiros Com o sacrifício de mais de 600 vidas A opinião pública, tendo à frente a juventude Exigiu do governo uma tomada de atitude Que resgatasse a honra nacional O alinhamento do Brasil com os países aliados na cruzada democrática Para deter o expansionismo do nazismo, do fascismo e do militarismo Dos coparticipantes do chamado eixo Naquela época consolidou-se com a criação da Força Expedicionária Brasileira FEB Em 1943 A FEB foi concretizada com a criação da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária A 1ª D.I.E. Na 2ª quinzena de março de 1943 Concluiu-se a concentração da 1ª D.I.E. na Vila Militar, Rio de Janeiro Prosseguindo a preparação técnica e tática Sob a orientação do seu comandante General Mascarenhas de Moraes Concluídos os trabalhos de organização e atestramento A FEB desfilou garbosa na Avenida Rio Branco Para o entusiasmo do povo Agora era preciso transportar a força para o teatro de operações europeu A propaganda diversa, promovida por agentes e simpatizantes do nazismo Dizia que era mais fácil a cobra fumar do que a FEB embarcar Decidido o embarque, procurou-se cercá-lo de todo o sigilo Afim de evitar possíveis ataques de submarinos do eixo Ainda ativos no Atlântico Sul A FEB fracionou-se em quatro escalões Para o deslocamento até Nápoles, na Itália O primeiro escalão chegou sem incidentes ao porto de Nápoles Seguiu para Anharo Pequena localidade próxima ao subúrbio napolitano de Bagnoli Acampando em bosques aliás estéticos Dessa maneira, estava no continente europeu A primeira força latino-americana a combater em terras de ultramar Com a ansiedade da tropa brasileira de entrar em ação O general Mascarenhas de Moraes providenciou a sua transferência para Vaga Distante 25 quilômetros da frente de Batalha do Arno Onde, após o recebimento do material bélico moderno Seria submetida a intenso treinamento pelo período de três semanas Em consequência, organizou-se o destacamento Força Expedicionária Brasileira Sob o comando do general Zenóbio da Costa Para integrar as forças do quarto corpo de exército do quinto exército americano A zona de ação atribuída ao destacamento FEB Situava-se de fronte aos contrafortes dos apeninos Na parte considerada a mais difícil da frente aliada Que fazia face à linha de defesa formada por dois exércitos alemães Denominada Linha Gótica No dia 16, às 14 horas e 22 minutos A artilharia abriu fogo pela primeira vez Nas encostas do Monte Bastione Na região de Massarossa Após duras jornadas Os soldados brasileiros conseguiram cerrar Sobre os postos avançados da famosa Linha Gótica E atingiram o Monte Prano Em 26 de setembro A estreia do destacamento FEB Foi muito bem sucedida Principalmente por se tratar de uma tropa inexperiente Que se defrontava com tropas veteranas Dispostas em boas posições defensivas De 16 de setembro a 31 de outubro A FEB progrediu 40 quilômetros Capturou 208 prisioneiros Conquistou as cidades de Massarossa Camanhore Monte Prano Fornate Galicano Castel Novo E Barga Também sofreu 290 baixas Na conquista das cidades A população das totalidades recebia nossas tropas Com manifestações de júbilo Aclamações E flores Com a chegada dos demais escalões O general Mascarenhas de Moraes Assumiu no dia 1º de novembro de 1944 O controle da totalidade de seus meios Inclusive das operações que se processavam no Vale do Sérquio Nos últimos dias de novembro As posições brasileiras tinham mais de 15 quilômetros de frente E eram dominadas pelas alturas em que o inimigo se firmara Entre as elevações dominadas pelos alemães Uma se destacava pela importância tática Monte Castelo Monte Castelo era um excelente observatório para os alemães Que assim possuíam boas condições de observação Sobre a zona de ação atribuída à Força Expedicionária Brasileira Se não fosse conquistado Seria impossível as forças do 4º Corpo de Exército Prosseguirem em direção a Bolonha Objetivo do 5º Exército Antes de caírem as primeiras nevadas Diante de Monte Castelo Os brasileiros viveriam quase metade do tempo Em que estiveram em campanha na Itália As primeiras operações no Vale do Reno Resumiram-se a 4 ataques mal sucedidos contra o Baluarte de Monte Castelo As condições de tempo adversas impediram o apoio da Força Aérea E a participação dos carros de combate Além disso, faltava experiência à nossa tropa Levada prematuramente à frente de combate Por força dos acontecimentos Isso tudo possibilitava os contra-ataques dos alemães Causando centenas de baixas entre nossos soldados Você tinha que rastejar como se fosse cobra E não dar sopa não Porque se levantasse a cabeça Eles coçavam a cabeça com arrasada A chegada do rigoroso inverno Impôs uma parada nas ações ofensivas Nos apeninos em toda a frente do 5º Exército Durante dois meses Os brasileiros lutariam contra dois inimigos implacáveis Os alemães e o frio Oriundo de país tropical Habitando em geral em regiões planas E de temperaturas amenas O soldado brasileiro, apesar disso Adaptou-se rapidamente ao rude inverno dos apeninos Sua capacidade inventiva e de adaptação Transformaram-no logo em um combatente hábil E temido pelo adversário Acho que nenhum brasileiro tinha enfrentado No Brasil no frio de 15, 16, 17 graus Abaixo do zero Então nós recebemos galoções Essas galoções, as outras tropas Inglês, americanos, usavam da forma normal Primeiro logo inventou um troço Então vamos dizer A ordem dentro de um galochão era a seguinte Primeiro uma meiazinha fina no pé Depois jornal Depois do jornal, palha Depois uma meia de lã E por último o galochão Que eram grandes E a gente estava protegido Da neve, do frio e do pé de trincheira Que é um dos grandes males Vamos dizer, daqueles que combate E essa técnica nossa Foi assimilada pelas outras tropas Que passaram a usar também Esse subterfúgio para fugir Das consequências do congelamento dos pés Durante o inverno Foram executadas ações Para manutenção do terreno conquistado E patrulhas Visando ao reconhecimento do terreno E a fazer prisioneiros Para a obtenção de informes Sobre o inimigo Foram constantes os combates Entre pequenas frações E os duelos de artilharia e morteiros O acessimento dos postos avançados Era feito em condições Muito difíceis e arriscadas A remoção de baixas Se dava em condições muito severas O terreno, coberto de neve Minado e vigiado pelos alemães Era perigoso para a progressão De nossas patrulhas Com a chegada da primavera Foram retomadas as ações ofensivas Ficou evidente que Monte Castelo Não poderia ser arrebatado aos alemães Apenas com o concurso de algumas unidades Impunha-se o empenho ofensivo De toda a divisão Corte com a origem Quando se verificou que o inimigo Mantinha aquela posição a todo custo Foi se preocupar em reforçar E substituir as unidades Que a defendiam por tropas descansadas A 5 horas e 30 minutos do dia 21 de fevereiro de 1945 Com o apoio de forte barragem de fogos Foi desencadeado o ataque definitivo As posições alemãs em Monte Castelo E com ardor combativo Nossos soldados apossaram-se daquelas posições estratégicas Batimos de gajo e de guanela Às 8 horas da manhã E às 17h30 foi tomado Monte Castelo Monte Castelo, por sua importância Tornou-se a maior disputa entre brasileiros e alemães Durante toda a nossa atuação na campanha da Itália Em Monte Castelo A FEB viveu o episódio mais emocionante De sua trajetória em território italiano E celebrou o seu primeiro combate vitorioso Na Batalha dos Apeninos Sorredouro de centenas de vidas brasileiras A conquista de Monte Castelo Constituiu o dever de consciência E imperativo da dignidade militar Em fevereiro de 1945 Ainda perdurava um enorme saliente No dispositivo nazifascista Nas montanhas dos Apeninos Exatamente na área de responsabilidade Do quarto corpo de exército No setor em que vinha atuando a FEP A 14 de abril de 1945 Prosseguiu a batalha dos Apeninos Com o ataque do quarto corpo A linha de engescar Última linha defensiva alemã Era o início da ofensiva da primavera Que conduziria os aliados A vitória final Era imperativo continuar o ataque Ao restante do maciço de Montese De posse daquelas alturas O inimigo detinha a posição chave Os batalhões do escalão de ataque Desembocaram às 9 horas e 45 minutos Do dia 14 de abril Encontrando cerrada resistência A luta prolongou-se mesmo durante a noite Tendo a localidade de Montese Sido conquistada pelas tropas brasileiras Foram entusiásticas as palavras Do general Willis de Krittenberger Comandante do quarto corpo de exército Aos integrantes de seu estado maior Na manhã do dia 15 Na jornada Só os brasileiros mereceram as minhas Irrestritas congratulações Com o brilho do seu feito E seu espírito ofensivo A divisão brasileira Está em condições de ensinar As outras como se conquista uma cidade A situação agravou-se na manhã do dia 15 Quando o inimigo iniciou uma densa concentração De astilharia e morteiros Multiplicando o número de baixas Ao alvorecer de 17 de abril O 5º Exército lançou tropas de reserva Concretizando a conquista da linha defensiva alemã Terminaram o episódio mais sangrento Vivendo por nossas tropas Em território italiano Montese foi o combate mais sanguinolento Da Força Inspeccionária Brasileira Aqui tivemos as maiores baixas Aqui fizemos o maior número de prisioneiros Aqui houve a maior concentração de artilharia inimiga Os nossos pelotões de ataque Entre os quais se incluíam o meu Terminaram este combate com menos de 50% do seu efetivo Para ser preciso Em 41 homens eu só tinha 17 homens Montese não foi apenas o combate mais sangrento Travado pela FEB em toda a Itália Foi também a conquista de uma região essencial Que veio a provocar o completo desmantelamento Das defesas alemãs na linha Gengis Khan Facilitando o desembocar da tropa do 5º Exército Na planície do Pó No prosseguimento das operações A FEB recebeu a missão de manter a segurança Do flanco sul, do 4º Corpo e do 5º Exército Em face dos grandes efetivos inimigos Que se retiravam do setor costeiro da Ligúria Em direção ao vale do Rio Pó Foi detectado o deslocamento de grande coluna inimiga Que a partir de La Spezia Procurava por essa região atingir aquele vale Nossa tropa contornou para Parma E em manobra de duplo envolvimento Atingiu rapidamente as cercanias de Fornovo Cercando a força inimiga Os violentos combates que se estenderam durante a tarde e parte da noite Os alemães decidiram se render As forças brasileiras renderam a 7048ª Divisão de Infantaria Remanescentes da 90ª Divisão Panzer Alemãs E a Divisão Berzagliere Italiana Eram 14.779 homens Cerca de 4 mil animais E 2.500 viaturas Das quais mil motorizadas Encerrava-se a epopeia da fé O Brasil cumprira o seu dever E seus soldados voltariam à pátria Cobertos de glória Autoridades, familiares e o povo Acorreram para o cais do porto do Rio de Janeiro Para receber os seus heróis Na Avenida Rio Branco Onde essa mesma força desfilara meses antes Sob o olhar de preocupação Tristeza e descrença de alguns Os soldados da FEB Eram agora aclamados pela população Que reconhecendo-lhes o valor Homenageava os bravos soldados brasileiros Há 60 anos a cobra fumou Lutando pelos ideais de democracia E convivência pacífica entre as nações E pela defesa da liberdade e da dignidade Soldados brasileiros lutaram bravamente e venceram Como sempre, a serviço da paz Como sempre, a serviço da paz Nos beijos, mares, pra mim Da minha terra natal